. 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 Estou apurando. Vindo para cima. E aí vindo para cima. Ele vai ter que gastar o turno dele entre aspas. E aí você só cassa ele. Porque você vai ter um clusters de volta. Dois vagamente meственos. Estou apurando. Queria dar B aqui. Será que derramar? Acho que nem precisa. Mano, na real Eles perderam muita vida aqui O problema é o jungle, né? Ele acabou de guardar Ai, isso eu não tomo caralho, mano Que alcance é esse, porra Mano, quem tem sniper aqui não... Ué Cara, tem RW Nossa, eu peguei assist Mano, eu tenho que aderir a nova estratégia, velho Quando meu suporte começar a dar roaming Na situação que eu tô muito ruim no bot Eu vou ficar pingando ele igual um desgraçado Ter que pegar esse costume, mano E tipo, assim, é muito ruim, mano Tu tá ganhando a lane e teu suporte tá dando roaming E os caras, tipo, pegando a vantagem de volta, né? Porque tu vai perder minion Tu vai perder barricada Tu vai poder tomar dive Aí tudo que, né, se ganhou no bot Vai pro caralho E se você é uma catering E perde a vantagem Acabou teu jogo Muito difícil tu escalar mais com a do inimigo Ai, que porra Calma aí que ele vai te puxar O guetado Irmão, tu tá ligado que você morre pra caralho, né, velho? Vai perder barricada Viu? Ai, né, vai cagar lá na casa do caralho, mano Quanto de raiva sua mãe vai estar? Quanto de raiva sua mãe vai estar? Quanto de raiva sua mãe vai estar? Ah, mano, era pra eu ter matado, véi Só que algum desgraçado tava pingando, mano Eu achei que o Django tava aqui, véi Aí ele tava, né, mano? Vai, vai, fica ali, fica igual otário, vai Boa, aí jogou muito, viu, Thresh? Ele fala, não, meu suporte Pode enfiar o meu jogo todo no rabo Pode ir valendo, pode me deixar todo fodido Óbvio isso, filho da puta Nossa senhora Poxa Poxa Nunca a gente viu um Kai aqui de novo, mano Esse Thresh tá muito Não sei, véi Ai, gastei minha mana Ai, vai morrer, né, mano? Ai, foda Ai, foda Ai, foda Ai, foda Ai, foda Tá doida O que for ativar o impacto também? Foda Vai tirar o impacto e não tomar a ult dele Ou ter o mal ou alguma skill dele e morrer no processo Vai voltar, mano? Ué, gente Tá, milagrosamente o meu time não tá enfiando o jogo inteiro no rabo O que já me deixa muito, tipo assim É, não é normal isso aqui Aí vem o bot, perde dois Dois V3 E vira uma batedora Um nó Isso Droga, eu duvido você... Vai pra base Tu quer ir, velho? É bom que você vai mais rápido agora Tava só tentando pegar um ângulo ali que não ficasse ninguém na frente Vê a nova static, mano A nova static Vai ter também um tal Cara, esse rework Eu não sei por que eles botam um item no jogo Porque eles não sabem o que querem fazer com o item, mano Pô, é bizarro, velho Aí um tal já toma um item meu mais ou menos, né Tipo assim, sei lá Qual que é o propósito dele Nenhum, né Que tipo... O propósito do item é dar dano Só que, pô Tem outros, sei lá Quatro itens de crítico Que dá dano Qual que é a proposta da Yun Tao, mano? Tipo O que que ela existe? Aí agora Ela tem uma nova passiva Que vai ser Mais esquisita ainda Que você vai estacar o crítico dela, né Ela não te dá 25 de crítico Tipo De uma vez Tem que estacar os 25 de crítico E aí o item Enquanto você bater no cara Você vai ganhar 30% de ataque speed Por 4 segundos Ah, não Nossa Cara, eu acho que eu morro aqui, viu, velho A gente não... Acho que aqui dá... Mano, se vocês for humilde Vocês deixam terminar Morri Morri Ah, será que eu mato ele? É Um Kha'Zix eu mato Nossa Agora que eu vi que meu time Tomou um cacete firme, né, velho A gente não faz esse baron aqui Terminar logo esse jogo, mano Pelo amor de Deus, velho Eu já tô traumatizado, mano De perder game e ganho Porque meu time simplesmente quer jogar Igual uns psicopata, mano E aí Qualquer entregada que eles dão, né, velho O meu boneco Não é melhor do mundo Pra carregar, não, mano Tipo assim, meu boneco é bom E manter vantagem Mas, tipo assim Se os caras ficarem entregando vantagem, né A partir do momento Que eu não tenho mais vantagem Em cima do time inimigo Começa a ficar pior, velho Essa aqui é a parte ruim da Catrin Por isso que ela fica boa competitivamente Quando ela tá no meta Então é um boneco difícil de você entregar vantagem, né A não ser que você jogue muito Igual um louco Que acontece de vez em quando também, né Até porque, né, velho Eu tenho que fazer Tik Tok, então Ah, mas tem muitos casos que, pô, hein Aquelas entregadinhas Desanima muito a partida Gráfico de um hit da Catrin Depois que ela pega três itens Dispara Ah, então A não ser que, né Tipo assim Se você tá estompando o jogo Ou ganhando ele bem na frente É muito mais fácil Você finalizar o jogo, né A não ser que seu time Começa a enfiar tudo no cu Se você ficar atrás É muito difícil você chegar em três itens Por isso que você provavelmente perde Velho É, deu um dano, né É, só que os caras te chutaram muito cedo, né Nossa senhora Mas eu nem vi O Alphelius tomou um estomp Deixe seu like no vídeo Se inscreva no canal